Música O programa Atualizar, executado pela Corregidoria-Geral da Justiça de Goiás, encerrou os trabalhos na última sexta-feira na comarca de Jatai. Durante 26 dias, a equipe realizou mais de 12 mil atos na terceira vara da família, sucessões e cível. Antes da vinda da força-tarefa, a terceira vara da família contava com mais de 7.500 processos em tramitação. Após os trabalhos do Atualizar, o número foi reduzido para 7.280. Vários processos foram cumpridos, mandados, expedidos. O cartório antes estava com muitos problemas, processos aguardando o cumprimento, análise. E eles deram muita mão para a gente mesmo, então o serviço foi bem agilizado. O programa busca dar celeridade ao trâmite processual e capacitam de forma contínua os servidores das escrivanias, humaniza as relações interpessoais e recapacita os servidores para os procedimentos e rotinas de trabalho. Tudo isso buscando reduzir o acervo processual. Quer seja em Goiânia, quer seja no Fórum de Jatai, quer seja em qualquer outro Fórum do Estado de Goiás, a nossa missiva é a mesma. É atualizar o andamento processual nas varas, onde realmente há mais afogamento. A gente tenta desafogar e agilizar um pouco mais o trâmite processual. Ao comentar os resultados na comarca de Jatai, a coordenadora lembrou que a resposta rápida, em especial nos processos de família, resgata a credibilidade das partes no judiciário. A gente tem realmente, a gente vem imbuído na função de quebrar um paradigma e devolver para a comarca de Jatai, uma bela comarca por sinal, o poder judiciário um pouco mais célebre. Esse é o nosso intento, para isso nós realmente procuramos fazer o nosso trabalho da melhor forma possível. Então, vamos lá.